Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro semanal Finanças. Hoje vamos falar da tão conhecida inflação. Eu vou começar com duas imagens aqui que vão representar exatamente e exemplificar o que é uma inflação. Nessa imagem a gente tem aqui um refrigerante extremamente conhecido. E o que que a gente pode notar aqui? Que a quantidade do produto realmente diminuiu drasticamente e o valor dele aumentou. O que que aconteceu aqui? O nosso poder de compra diminuiu, ou seja, o nosso dinheiro não compra a mesma coisa ou compra muito menos do mesmo produto. Já essa segunda imagem a gente tem aqui uma nota de 100 reais e agora dia 1 de julho o nosso real completou 30 anos. E nessa imagem a gente consegue visualizar que os mesmos 100 reais compram hoje apenas 15 reais e 38 centavos. Então, quando falamos de inflação, nós sempre temos que buscar investimentos ou retornos que sempre tenham superação dessa taxa tão conhecida. No contexto geral, nós sempre temos que preocupar no mercado financeiro em ter retornos que superem a inflação. Por quê? Porque o famoso ganho real é quando nós retiramos essa inflação. Um exemplo é, se eu tenho uma rentabilidade de 6% e uma inflação de 3%, o meu ganho real é somente de 3%. Portanto, inflação deve ser extremamente acompanhada por todos os investidores. Um bom investimento e até a próxima semana!